Vão reformar o parque em que nos encontramos Há muito tempo atrás Insustentável é o silêncio das mansões É, a cidade é foda E as esquinas vêm e vão Ah não, a cidade mexeu por nós E quando andamos pela rua E a repórter desbarra e pergunta sobre o clima Meio assim, você desvia e me pega pelo braço E me leva pra outra parte da cidade Onde o preço do litrão é bem melhor Onde o preço do litrão é bem melhor Senhor Que ingenuidade pensar Que as coisas vão voltar E o tempo não vai cobrar Que ingenuidade pensar E o tempo não vai cobrar Vou me encontrar dormindo Distância é sempre igual Cigarros que eu apago Descaso, beijo amargo Se a gente passou mal Mas foi de rir Divina tragédia E o tempo não vai cobrar Ah não Lembra do frio Desculpe E depois Do tempo Que se passou Lembra do mar, do rock E dos óculos que perdi Veja, veja 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 Veja